Então, como é que eu posso aproveitar, Nath, a liquidação fantástica para realmente aumentar as minhas vendas dentro do Magalu, dentro do Magalu Marketplace? Legal. Então, assim, o primeiro ponto que você tem que ter é desenhar muito bem a sua estratégia. Então, pegar lá os seus produtos de curvar, ver a sua margem, qual desconto que você pode proporcionar, porque a liquidação fantástica a gente está falando realmente de descontos excelentes. Então, você vai pegar a sua curva, vai ver o melhor desconto que você pode estar dando dentro da curva da sua margem. Depois, você vai pegar os seus produtos de curva B. Geralmente, curva B, você já consegue estar dando um desconto maior, por você maior ainda. Então, você vai fazer essa junção. Você pode, de repente, criar kits. E o ponto principal, além do desconto, é a experiência que você vai proporcionar para o consumidor. Então, assim, a gente sempre foca aqui e fala no prazo de entrega. O prazo de entrega é fundamental para que você proporcione uma experiência boa para o seu cliente final. Afinal, assim, a gente compra na internet e a gente é muito ansioso. A gente compra hoje e quer receber amanhã. Então, assim, se você conseguir cumprir o prazo de entrega, ter um saque super efetivo, porque se dá algum problema, você está se comunicando com o seu cliente. Eu acho que esses são os pontos fundamentais para você ter sucesso na liquidação fantástica e conseguir já gerar um legado nessa ação aqui com a gente. Isa, você quer complementar alguma coisa dentro de boas práticas aí? Bora. Então, eu acho que é legal a gente falar sobre liquidação, mas também relembrar o ano todo. Então, o ano está começando em 2022. Então, a gente tem um ano comercial todo pela frente. E eu acho que tem todos os outros pontos, né, Ale? Que são pontos também que vocês já atuam aí na parte de consultoria. São os pontos aí que dão uma acelerada na parte aí do logista. Eu acho que é legal tocar. Eu acho que, né, independente de participar, pessoal, dessas ações comerciais, né, que vão acelerar, é muito importante o seu básico estar sendo bem feito, né, Ale? E aí, quando a gente está falando de básico, a gente está falando do quê? De catálogo estruturado. Então, a gente sabe hoje que o catálogo é um ponto extremamente importante dentro aqui do Magalu Marketplace, né? Então, é ali a parte de você colocar uma foto de qualidade, estruturar um título, né, colocar uma descrição. Que a gente sabe que isso também é um ponto que vai ali ranquear, né, Ale? Que vai ser aí o resultado da busca, né? O consumidor entra ali e vai colocar na busca, né? Procurar o produto, né? Muitas vezes, se o seu título não está estruturado, não vai ser o retorno da busca. Então, assim, é um ponto primordial ali para você conseguir também se posicionar bem. Então, o catálogo, né? Ter toda a parte de estoque, né? A parte dos kits. Então, é uma ótima data ali para você preparar kit, né? Um momento ali que tem bastante saída. Eu adoro kit, né? Eu adoro aí comprar. Então, é super legal preparar ali mesmo. Então, tem cuidado, né, Ale? Com a parte do EAN também. Então, se você tem EAN dentro dos seus produtos, ainda puxando de catálogo, insere ali, né? A gente sabe também que tem o Google, enfim. Que pode ali impulsionar também a sua venda. Então, fica preparado, né? Olhando todos esses pontos, com certeza esses vão ter sucesso. Como a gente disse, é uma grande data e ainda dá tempo, né, Ale? Então, começa amanhã. A grande data é amanhã, né? Sexta-feira aí. Então, dá tempo, né? Acessar ali o Magalopromoções e colocar as ofertas para que a gente consiga aí dar uma boa saída, né? Então, dá tempo. Tá. Tá.